48 horas acordado, se é cachorro magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro, fitness, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Pardo Gaming na área trazendo pra vocês ETS2 e no Multiplier aqui com o Guilherme Batista. É Guilherme Batista, pode chamar assim mesmo? É assim? É, pode. O Gui, o Gui, o Gui. E aí galera, Gui? Guilherme, Gui, tanto faz. É, né, ele chamou aqui pra jogar o Multiplayer, só que o moleque é muito louco, então vamos ver o que vai dar essa parada aí. É, vai na frente aí, eu tô com o meu Borvão, nós damos com o Volvo igual aí, só que ele é ruim na pilota. É, eu sou uma vida louca. Vai lá. Eu sou uma vida louca, você faz ele. É, tem que, pode deixar, eu vou desligar a luz aqui. E aí, está o mesmo reflexo da Gabi, então eu nem sei. Oi, 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 galera. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. Ah, o moleque é louco, gente. E aí, oi, oi. E aí, oi, você toma o Garena hoje? Hã? E aí, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. Está fazendo falta de acarajé? É, não. É falta de acarajé isso aí. É, é. É, porque, ou. A minha vida é louca assim, hein? Corre! Faz aquela quebra de asa aí, vamos ver. Não, 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 deixa eu ver, pera aí, deixa eu alumear aqui a pista. E aqui não tá vindo nenhum play, pera aí. Não tá vindo não, só o PNT no nosso mesmo aqui. Deixa eu dar um 100 por hora aqui. Eu desliguei o gaminho. Você esperta. Vamos fazer a HN7 aqui. Fiquei pra trás. Fiquei pra trás. Espera aí que eu fico pra trás, o caminhão. Não, o caminhão desengatou aqui, eu achei que tava engatado e eu comecei a celerar. Calma aí que eu tô chegando. Meu Deus, qual que eu ia tombando aqui? Aí, pode ir. Pode fazer. Eu já tô vendo reflexo aqui. Eu não sei se eu dou quebra de asa aqui não. Não, 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 não. Tô só puxar pro lado, eu não vou botar pra levantar não, porque... Carga de prancha, né? Você sabe como é. Ah, tá com medinho? Tá com medinho. Mas é por causa do guarda de rei, hein moço? Guarda de rei aqui, deixa eu tirar o guarda de rei aqui pra você ver. Oxe bichinho, que guarda de rei aqui. Eu queria... Eu queria dar conta de colocar a mod aqui, hein moço? Nesse bagulho. Aí cê ia ver, que eu ia botar era... As carro cê ia pra balançar todinha, que eu tenho mod aqui de física. Godinho, 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 godinho... Godinho, godinho, godinho... É, meu irmão. Vai sair na gravação isso aí, seu trouxa. Vai lá, vai lá, Chewbacca. Ai, meu Deus, é moço, pós pra aí, que tem uma virada aqui, ó. Pós o treino, pós o treino, pós o treino, pós o treino ali. Trouxa. Ó, o G5, o G5. Eita, pega. Com boi dos gols. Ó, moleque, só fica beijando o guarda de rei, cara. Isso aí não pode, cara. Mano, cara, é porque... Eu tô sem costume aqui nos trens. Aí a galera aí... Aí a Ussupada aí pra ela passar ali. Aí dá umas quebra de asa aí, moço. Bateu, bateu. Se não bateu, esse daí é dos originais. Papãozinho. Eita, pô. As quebra de asa aí, moço. Passa aí, dá as quebra de asa, moço. Passa aí, dá as quebra de asa, moço. Tô meio engraçado. Vai que nem homem, ó. Tá bom, tá bom. Cadê? O caminhão não pega a velocidade, esse... Choreca de filme. Bateu. Bateu. Bateu, mas pode ir. Tô aqui, que não tem que virar pra nenhum lado, que não. Tô com o cara. Tô com o cara. Tô com o cara. Tô com o cara. Eu só li com uns dez porra aqui. Ai, sai a... Ai, sai a... Ai, meu Deus do céu. Passa na frente da... Predeira aqui. Predeira, sei lá o nome desse bagulho. Predeira. Eu não sei falar isso não Olha o guardia aqui do lado meu Só que essa vez eu não lambi não Tô sabendo, tô sabendo Louco velho, eu vou ter que montar um PC Do meu computador, joga o truque no baixo Só pra algumas alterações aqui E vem poder dar uma bugada louca Ah, também? Notebook? Isso aqui é o que? É... Notebook é assim Cadê a quebra de ar? Cadê? Faz o meio, porque senão não derruba Tem quebra de ar tem que ter mais ou menos de quantos por hora? Eu não tô lembrando mais não Vixi, tem que ter quebra de ar por hora assim também? Vai dar uns 300 por hora aí Eu tô uns 130 já, 117 agora Vai filho, manda a quebra de ar aí pra ele enrolar Ah, eu acredito O povo quer ver você capotar logo Capotar, capotar e a capotar Ó, levantou eu lá Ai meu Deus Levantou, foi a areia ali do lado, ó Piscou? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ó, 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 ó Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, moleque Ai, ai, ai Ai, ai É, né? Só piscou, só E aqui, e aqui, vai reto? Vai reto, vai reto, vai reto Põe reto, põe reto E vira aí a esquina Ai meu Deus Engato aí, volante Ai, ó, supada aí E o teu germantruque é comprado, né? Hã? O teu germantruque é comprado, né? Lógico Ah, tá Eu tinha esse, mas era piração Não bateu não, porque não tá vendo? Cadê você, filho? Vambora Tô terminando de descer aqui Tamo aqui no grau, tamo no grau Esse era o seu, se eu colocar uma música aqui Não sai não, né? No vídeo Hã? Que que foi? Será que se eu colocar uma música aqui Não sai no vídeo não, né? No meu fone de vídeo não, né? Acho que sai Tá saindo? Não Ah, então tá bom Não vou desativar, porque Por quanto eu escuto o DJ Wagner Fico meio fora das ideias Pra direita aqui, ó Às 11 horas Eu me ligo isso aqui, que amanhã é cedo na escola Tá ligado, hein? Tô vindo pra cá, né? Tô, tô, tô E a quebra de asa, cadê? Cadê? A quebra de asa Passando o farol alto aqui, que eu sou cego Ó, vai de rei De boa, opa Ó, entrar no posto aqui, vida louca Moleque Ó, levantou, levantou Pô, foi Cê viu aí? Eu vi É, onde tu tá mesmo? Tá mais pra trás, eu vou parar Eu vou te esperar Pode ser Pode ser, pô Tá sério? Tá sério, né? Vou passar até pelo Pelo bagulho aqui, ó Mas? Cagado Se fosse o NET, o NET Não, NET, eu já tinha batido Ele tinha batido, era meio errado Errado É, aquele NET É, meu radical tá bugado Não sei nem o que que é Desliga o farol, desliga o farol Desliga o farol, desliga o farol Desliga o farol, vamos ver se você consegue Desliga o farol, vai pilotar Desligar o farol? Desligar o farol? É Ah, aqui não tem batida, né? Não tem não Caraca, batei Esqueci que não tem batida Pra direita Ele ligou o farol e arrotei Melhor que eu vi o trem preto Sentei o pézão no preto Aí agora é, tem batida não Aí eu arrotei Só vi um voltão preto Era pra ter batida Caraca, era pra bater Esqueci que aqui não tem O bagulho de bater Tá me vendo já? Não Não? Tô bem pra trás, eu tive Romano era mais um tiquinho aqui O 90 por hora tá bom, né? Pra você me alcançar Ah, você tá me zoando Cê não falou Que os padres Tá assim mesmo de balão Desses dias Eu tô de 90 aqui Tá me zoando Ei, pega reto Pode acelerar Fazer um contorninho lá Pega reto aqui, ó Pode acelerar Pela esquerda, de boa? Pode acelerar que eu já tô aqui Tô aqui já, pode acelerar Vou frear, porque senão eu tombo Entrar aqui Tá atrás de mim, né? Tô Que legal A hora que passeia Ah, meu Deus Cadê? Cê vai jogar essa carreta pra cima ou não? É, voando Vamos tentar Então vai agora, então Fazer aí que eu já vou finalizar Vai terminar, amor Vai, vai Eu tô usando aqui pra gravar a tela desse trem Eu tô puxando curado, não tá? Puxa forte, rapaz E corre também Mano, eu tô puxando aqui O volante que eu falo Corre, doido Cê tá Tá querendo fazer o bagulho parado? Deixa eu roxar aqui Deixa eu engamentar Cê tá 50 por hora? Não, agora que eu tô 65 Ah, tô pra cacete Só uma buzinada aí Aham Num carro Pra direita também aqui, ó Não tem problema não Vizinho aqui que não tem mão Só sabe ver que tem mão pra buzinar Vizinho aí, moco Tem controle Você é da Bahia? Não Só com aqui Aham Cadê? Cadê, moco? Ah, meu Deus Não, que obrigado Pode arrochar aí Ai, arrocha aí Ih, quase capotei Subiu Mas galera Vou finalizando esse vídeo por aqui já Fala um tchau aí que der Valeu aí, galera Falou aí pra vocês aí Vamos tá continuando aqui a zoeira total O que é que você tem que fazer no vídeo? Hã? O que é que você tem que fazer no vídeo? Tem que dar like, compartilhar, favoritar Aí, manda aí, compartilhar aí pelo Whatsapp, pelo Facebook, pelo Instagram, por quanto é o lugar? E compartilhar, dá like, compartilhar, compartilhar, dá like, dá like, compartilhar, né? É, e o caminho apagou de novo E vamos lá Dá like, se inscreva no canal também Aí, agora dá quebra de asa, agora dá Agora dá Ah, não deu Meu Deus Deu foi quebra de dano aqui Mas então galera, vou finalizando aqui aqui Valeu, até a próxima Fui de volta Fui, fui, fui Ah, não sei Mas já tá um pouquinho Eita porra Vamos continuar lá, né? O caminho rodou, meu